Música 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 A bala é prisão do que são ilícridáveis Passa-me o mic, passa-me o mic Passa-me o estado, deve-se a hipocracia Dá-me a rumba-tuc que eu preciso lançar Dá-me a rumba-tuc Passa-me 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 1, 2, 3, resseca outra vez 1, 2, 3, resseca outra vez 1, 2, 3, resseca outra vez A bala é prisão do que são ilícridáveis Passa-me o mic, passa-me o mic Passa-me o mic, passa-me o mic Passa-me o estado, deve-se a hipocracia Dá-me a rumba-tuc que eu preciso lançar Dá-me a rumba-tuc Passa-me 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho